Sou uma das maiores enfermeiras que eu conheci até hoje na minha vida e como gestor eu nunca vi ninguém. Então essa enfermagem que manipula a vida dos nossos doentes, essa enfermagem que se dedica à vida dos nossos doentes, é a mesma enfermagem hoje que adoece, que está cansada, que tem que entrar nas enfermagens do Rio de Janeiro, do Salgado Filho, do Souza Guiado, do Miguel Couto, no Hospital das Clínicas, e dá banho em 30, 40 doentes, na maca, no corredor. Essa é a mesma enfermagem que trata do meu filho quando ele chega com crise de bronquite no pronto-socorro. E a mesma enfermagem que vai lidar com a falta de leito quando o meu filho, de 18 anos, sofre um acidente de carro. Então essa enfermagem que precisa de qualidade de vida para oferecer qualidade à população brasileira. Não existe outro contexto. Ou a população brasileira se mobiliza em função da sua própria saúde, que atribui à enfermagem que é, de fato, aquele profissional que fica durante 24 horas ao lado do doente, seja o momento de maior dificuldade, porque a V. Exª pode imaginar a dificuldade que é uma senhora de 60 anos de idade ser asseada por um menino de 18. Ou, de V. Exª, deputado federal, com toda a égide que lhe pertence, ser cuidada também por uma senhora de 60 anos de idade, porque existem hoje pessoas de 60 anos de idade, como técnico, enfermagem, auxiliar de enfermagem, nos corredores de emergência do Brasil inteiro. Por outro lado, o enfermeiro não é público nem privado. O enfermeiro não é profissional, porque ele faz a interface, como diz a professora Lígia Bahia, da qual fui aluno na Fiocruz. A interface entre público e privado na saúde brasileira, ela é íntima. Todos os enfermeiros aqui trabalham tanto na rede público quanto no privado. Não existe um enfermeiro público nem o privado. Existe um enfermeiro, seja enfermeiro de faculdade, o técnico, auxiliar, se existe ainda auxiliar, que precisa o melhor ser cuidadoso para que possa cuidar da sociedade brasileira. Fazer o retrato hoje do profissional que cuida de mim é fundamental, para que a sociedade tome partido, porque essa casa respeita dois senhores, o Poder Executivo e a sociedade. Se o Poder Executivo não nos ouve, é preciso que a sociedade clame por nós. Eu quero deixar que não me apoie, mas o compromisso como médico, como pai de família, como cidadão e como aquele que aprendeu junto com a enfermagem. Muito obrigado, Silêncio. Obrigado.